Música Cumprimentar a deputada Verônica, deputado vice-presidente da comissão, doutor Serginho, deputado Luiz Paulo, havendo número legal sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos. Agradeço a todos o empenho das assessorias, inclusive durante o recesso que interagiram, e isso eu tenho a absoluta convicção que tem sido a força motriz da produtividade da comissão. Dar boas-vindas a todos, dizer que a gente tem cumprido a mecânica de toda quarta-feira ter produtividade, fazer as votações, seja nas ordinárias ou nas extraordinárias. Então, muito gratificante para nós, tendo voltado do recesso ontem, hoje já ter uma pauta tão extensa e tão importante para a gente dar andamento. Bom dia a todos que nos assistem também. 69 projetos em pauta. Então, conforme a edital de convocação, a gente passa à ordem do dia, sendo que há sobre a mesa uma questão de ordem, que foi referente à proposta de redação do projeto de lei que institui as normas para a declaração de utilidade pública e da outras providências. Talvez agora não seja o momento apropriado, face à quantidade reduzida de deputados, mas é só para botar em mente que a gente discutiu ao longo dos trabalhos durante o semestre passado e nos deparamos aqui algumas vezes com projetos que versam sobre utilidade pública. Existem algumas normativas vigentes aí, todas muito antigas, e há um problema a ser enfrentado, que é o obstáculo que vem sendo criado pela fazenda para dar fruição e efetividade ao que a gente determina aqui através de lei estadual sobre a declaração de utilidade pública. Então, a ideia é tentar compilar isso numa nova normativa, que obviamente sairá da CCJ, com novos critérios, novas regras e mais modernas, porque os textos do que está vigindo, que é muito antigo, como eu disse anteriormente, falam ainda de adoção no rol de documentos necessários para que a instituição apresente. É um rol que está ultrapassado, que contra a tecnologia, contra a modernidade, não dá celeridade. Então, não vamos apreciar a matéria agora, porque essa apreciação tem que ser com número maior de deputados, respeitando os deputados até que promoveram o debate inicialmente, como o próprio deputado Mink, que não está presente, deputado Acelia, que é autora de inúmeros projetos, inclusive projetos da deputada Acelia, que estão sobrestados, até a gente discutir essa matéria, que será efetivamente a cobaia do novo regramento. Então, eu vou pedir, venha aqui a todos os colegas, para a gente não discutir essa questão agora, mas já colocar novamente que a gente tem que retomar o assunto, seja na semana que vem ou numa próxima e breve reunião, para que a gente crie normas mais modernas, compilando as existentes para dar efetividade às leis que declaram utilidade pública. Então, vou dar seguimento, passar ao item 1, que é uma discussão em votação de um recurso interposto. O recurso do autor ao plenário contra o parecer da CCJ, está aprovado na 11ª reunião ordinária, realizada em 31 de maio de 1923, referente ao projeto de lei 3765 de 1921, de autoria do deputado Daniel Librelon, que dispõe sobre a proibição da terapia hormonal a menores de 18 anos e de cirurgia de redesignação sexual a menores de 21 anos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer do relator, o deputado doutor Serginho, foi pela prejudicabilidade. E o autor da matéria justamente fez o recurso no sentido de rever esse entendimento para que a gente possa discutir e, eventualmente, mudar o parecer. E aí ele apresenta as razões de recurso, como a gente tem feito de praxe. Vou passar a palavra para o relator original, o deputado doutor Serginho, para que a gente possa deliberar o recurso, dar deferimento ou não. Passar a palavra para o meu amigo, o deputado doutor Serginho. Senhor presidente, no mérito do projeto, e aqui expondo um posicionamento pessoal, eu sou amplamente favorável. Me parece que a competência legislativa, nesse caso, seria a da União. E o meu parecer pela prejudicalidade naquele momento foi pelo fato de já haver normativa no mesmo sentido por parte do Ministério da Saúde. Mas, aqui, me rendendo, eventualmente, ao princípio da colegialidade, eu não teria nenhuma dificuldade de rever o meu posicionamento, sobretudo por conta de ser favorável ao mérito do projeto. Presidente, queria discutir. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu me somo ao parecer do relator doutor Serginho. De um, não dá para que os 26 estados e o Distrito Federal tenha, tenha na área da saúde, pontos de vista e projetos distintos. Esse é tema do Congresso Nacional, esse é tema do Ministério da Saúde. Então, quanto a isso, o parecer doutor Serginho está absolutamente correto. Isso de um, de dois. Na forma, se você lê o artigo primeiro, ficam vedadas a terapia hormonal para menores de 18 anos, assim como a cirurgia de redesignação. Bom, terapia hormonal é um termo amplo. Muitas vezes, uma criança de 4, 5 anos tem que fazer uma terapia hormonal para crescer. Não pode mais fazer terapia hormonal? Na hipótese aqui, talvez o texto... Sim, mas é forma, está dito errado. Além do mais, consoante a portaria 2.803 de 2013. A portaria diz exatamente ao contrário. Se é consoante a portaria, é ao contrário do que ele quer. Então, é um projeto que, na forma, ele é, de fato, inconstitucional, está prejudicado. E a redação dele também é absolutamente desproposital. Porque não pode, volto a dizer, nesse tema, cada unidade da federação, independente do mérito, ser contra ou a favor. Até porque tem uma questão também muito clara, que é a responsabilidade dos pais em relação aos menores de 18 anos. Os menores de 18 anos, para se submeter a cirurgias de risco, etc., 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 tem que ter lá autorização dos pais para isso. Então, eu estou aqui advogando e sendo... E dando, já explicitando o meu voto, acompanhando o relator. Em discussão, deputada Verônica, vai discutir a matéria? Encerrada a discussão, em votação. Eu não estou discutindo, a gente já está em votação, mas entendo a ideia do deputado Librelon, mas, por mais que eu defenda sempre aqui que o deputado estadual, até quando a gente encontra, se depara com alguns entendimentos das cortes em Brasília, eu sou um dos que defende aqui que a gente deve até confrontar esses entendimentos, até para mudar. Porque o entendimento da Corte Superior só se muda quando a gente alimenta, realimenta as discussões em Brasília. Mas, no caso em especial, eu não vejo grandes óbvices de uma lei estadual replicar, como é o caso em tela, uma normativa, uma portaria de âmbito federal. Mas a questão, de fato, como bem disse o deputado Luiz Paulo, é... beira ali a inconstitucionalidade. Ele não está replicando, ele está contrariando. Ele está dizendo que está replicando, mas está contrariando. Porque bota novos ingredientes ali, novas... Se ele optasse, numa técnica legislativa, de ir pelo caminho que o deputado Luiz Paulo coloca, de proibir, claramente, numa lei curta, dizendo a questão do menor de idade, que não pode fazer, e sendo mais objetivo, mais literal, mais taxativo, seria uma lei constitucional, no caso. Mas, nesse caso, não é. Deputado Mink, é bem-vindo. Então, eu também me filio ao entendimento, vou votar favorável. Então, acho que, como não há voto divergente, vou fazer a votação de praxe. Os senhores que aprovam a manutenção do relatório original e, consequentemente, o indeferimento do recurso do autor permaneçam como estão, indeferido, mantido o parecer original pela prejudicabilidade. Deputado Mink, bem-vindo. A gente está no item 1, que é uma discussão de um recurso interposto pelo autor ao parecer original. E o item 2 da pauta, assim como o item 3, também se tratam de recursos. O item 2 da pauta é o recurso do autor contra a parecer da CCJ, aprovado na sexta reunião extraordinária, referente ao projeto de lei 251 de 23, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre isenção de multa prevista no artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, na forma em que menciona, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer original é do relator, deputado Guilherme de Larolle, pela inconstitucionalidade, concluindo por transformação em indicação legislativa. O deputado Guilherme de Larolle não se encontra presente, mas, não obstante, vou continuar manter o projeto em debate, em discussão. Presidente, aí é mais... Para discutir, deputado Luz Paulo. Mais uma tese. É o seguinte. Podemos nós legislarmos sobre algum segmento que seja da competência da regulamentação do Código de Trânsito Brasileiro? Entendo eu que sim, e já o fiz algumas vezes, ocorre que as leis que eu tive aprovadas recentemente foram também consideradas inconstitucional por vício de iniciativa. Por quê? Porque quando você entra na competência do DETRAN ou quando você dá isenção de multa, a isenção você está tirando recursos. E quando você quer legislar, você anda na competência do executivo. Eu não acho correto, mas assim decidiu o Supremo. Esse projeto está escrito de uma forma também confusa. então eu acho que o relator ao transformar no Matil dá oportunidade de aproveitar o projeto para o executivo mandar uma mensagem que cortaria todos os vícios do executivo assim o desejar. Se você me permite uma parte, eu sou até crítico ao... Concordo que a redação é truncada, a redação do texto original, e sobretudo a ementa nos causa essa... A própria ementa já causa esse transtorno. Na realidade, eu me insurjo aqui contra isenção, justamente porque a gente esbarra em aspectos tributários, não pode haver isenção sem... implica em renúncia de receita, enfim, uma série de questões, não tem impacto, não tem estudo de impacto. A gente adentra só o mérito tributário. Se ele, por exemplo, perdoa ou anistia, já é dentro de um outro contexto jurídico, é um outro instituto jurídico que seria debatido. Então, aproveitando as palavras do deputado Luiz Paulo, também me filio a tese de que o parecer é legítimo, assim, pela inconstitucionalidade e, eventualmente, uma mensagem do governo mais aprofundando a matéria, mantém a paternidade ideológica da ideia ao deputado Rosenberg Reis, mas não afronta a normativa. Deputado Mink, para discutir. Não, eu concordo com os argumentos do deputado Luiz Paulo, as ponderações, as suas considerações também, presidente, e eu acho que a ideia é boa, mas eu acho que o parecer da CCJ original deve ser mantido e valorizando, inclusive, a indicação e a possibilidade do deputado em causa ter de que realmente o governador tome essa medida. Então, eu sou pela manutenção do parecer original. é encerrada a discussão, em votação, está votando a manutenção do parecer original e a consequente inconstitucionalidade, concluindo pela transformação e indicação legislativa e o consequente indeferimento do recurso. Senhores que indeferem o recurso, permaneçam como estão, indeferido, mantida o parecer original da CCJ, saudando o deputado Filipinho Raves, deputado Fred Pacheco. item 3 da pauta, também um recurso, recurso do autor ao plenário contra o projeto contra o parecer da CCJ, aprovado na sétima reunião, ocorrido em 14 de junho de 23, trata-se do projeto de lei 1170 de 23, de autoria do deputado Luiz Cláudio Ribeiro, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, instituindo o dia estadual de combate ao racismo no esporte. Parecer original do relator deputado Filipinho Raves, que foi pela anexação ao PL 6423. Então, vou colocar, como a gente faz de praça, passar a palavra para o relator original, deputado Filipinho Raves, para depois a gente abrir a discussão e votar o recurso do autor. Eu mantenho a anexação, presidente. Presidente, para discutir. Deputado Luz Paulo. Depois para discutir também, deputado Verônica, depois do deputado Luz Paulo. Olha só, esta é uma tese recorrente. A deputada Verônica, muito antes desse projeto, apresentou a proposta do racismo no futebol. E o deputado Luiz Cláudio está propondo o racismo no esporte. a gente já discutiu isso aqui diversas vezes. Turismo, turismo ecológico, turismo gastronômico. Então, que essas formas de turismo são turismos específicos. e a forma geral é do turismo. Daqui a pouco, aqui, do seu ponto de vista do turismo, nós temos 92 capitais do turismo, cada um com um tipo de turismo diferente, turismo do jogo de bocha, do parapente, etc., etc. O tema é o mesmo, guardado é proporcionalidade. O Luiz Cláudio que é contra o racismo no esporte. Esporte são todas as modalidades de esporte. A deputada Verônica, deve ser vascaína histórica. Nunca será. Porque o clube de regalo de Vardagão foi um dos primeiros que insurgiu contra essa questão. Depois teve o mais recente episódio do Vinícius Júnior, ela focou o racismo no futebol. Então, a gente tem que ter aqui na CCJ uma compreensão similar. Se prejudica ou não prejudica. Se o geral, aliás, o deputado Amorim, quando estudou materialismo histórico e dialético, ele estudou o princípio da unidade dos contrários, que o particular está no geral e o geral está no particular. Então, no meu entendimento, aqui, partindo da tese, não estaria prejudicada. Mas, a CCJ tem um entendimento. Mas, o parecer é pela anexação, não é? Sim, mas não é prejudicabilidade nem anexação. se é a tese que a CCJ está adotando. E o PL anterior não virou lei ainda? Já virou lei? Já virou lei. Já é lei. Então, a título de sugestão não seria a hipótese de acolher o recurso para alterar a lei instituída? Não, porque aí, no meu entendimento, você fere a... Malu, macula a ideia do autor. A autoria de Jornalma, do que a da Verônica ela queria mesmo no futebol. Eu não vejo dificuldade de rever o parecer originário. Eu também não. Se o relator concordar? Eu também não. Deputada Verônica, estava inscrita para a discussão. Presidente, eu vou me ater a um aspecto que eu considero o mais importante de todos, que eu fiz questão de dar uma lida nos dois PELs. E eu, de fato, achei o conteúdo muito parecido, muito similar. Também, por vezes, eu já vi aqui na CCJ matérias com conteúdo muito similar, muito parecido, mas que traziam aspectos diferentes. E ter a rejeição do relator, se o projeto estava tramitando, também já vi a anexação, mas acho que, nesse caso, o parecer do deputado Felipinho Raves, está correto. Então, eu vou me afiliar aqui ao parecer do deputado Felipinho Raves, em função de ver muita similaridade no conteúdo do que foi apresentado pelo colega e a lei já existente, que é de minha autoria. Projeto em discussão? Algum deputado quer discutir? Então, vou colocar em votação a manutenção da anexação e a consequente indeferimento do recurso ou o voto pelo deferimento do recurso e a mudança do parecer. Eu estou votando pelo deferimento do recurso. Então, deputado Luiz Paulo, votando pelo deferimento do recurso. Deputado, eu vou antecipar meu voto, eu voto pelo deferimento do recurso também, porque são matérias, apesar de similares, por conta da modalidade do esporte, mas isso inibe que futuramente alguém faça uma lei de racismo no basquete ou no beisebol, porque já teve no esporte, já teve no futebol. Então, eu vou me filiar também ao entendimento do deputado Luiz Paulo. Então, dois votos pelo deferimento do recurso. Deputado Fred. Eu também voto pelo deferimento do recurso. Três votos pelo deferimento do recurso. Deputado Dr. Serginho. Pelo deferimento. Deputada Verônica votou pelo indeferimento do recurso. Deputado Filipinho pelo indeferimento do recurso. Deputado Mink. Pelo indeferimento. Então, por quatro a três foi deferido o recurso para a mudança do parecer do relatório original. Como o deputado Filipinho foi voto do vencido, para não obrigá-lo a sustentar uma tese que ele não defende, vou pedir, Vênia, Vossa Excelência e passar a relatoria do vencido para o novo texto face ao deferimento do recurso para o deputado do Luiz Paulo que sustentou a tese. Então, se Vossa Excelência quiser fazê-lo agora, a gente já bota com celeridade e já faz a alteração. Ok. Eu entrego logo depois do... Perfeito. Então, com o deputado Luiz Paulo... O voto seria pela condicionalidade para o segmento, não é isso? É, pela condicionalidade. pelo deferimento do recurso. Se Vossa Excelência quiser fazer agora o parecer oral, a gente já incorpora ao projeto. Eu voto pelo deferimento do recurso, porque o projeto, tratando-se de projeto de caráter geral, ele é constitucional. Perfeito. Então, o novo parecer face ao... a aprovação do recurso é pela constitucionalidade. Então, eu vou botar em votação o novo parecer do novo relator no sentido da constitucionalidade. Senhores que aprovam o parecer face ao deferimento, permaneçam como estão. Abstenção, presidente. Abstenção da deputada Verônica. Vai se abster, deputado Felipinho? Também. Com a abstenção do deputado Felipinho Raves e da deputada Verônica, o parecer, o novo parecer foi aprovado. Passo ao item 4 da pauta. já se trata do bloco referente à votação das emendas de plenário. Item 4 da pauta emenda de plenário é o PL 5520 de 22, de autoria do deputado Sérginho Fernandes, que concede o nome de Enilda Barreto Rangel, a unidade estadual de ensino localizada no município de Campos dos Goitacazes. O projeto do deputado Sérginho Fernandes é um projeto de dois artigos. O primeiro passa a denominar-se colégio tal e dar um nome novo. E o segundo artigo é essa lei entre em vigor na data de sua publicação. Houve uma emenda de plenário da lavra da deputada Dani Monteiro falando o seguinte, inserindo um artigo na lei original, sustentando que a mudança do nome instituída por esta lei somente será efetivada caso seja referendada por votação prévia consulta à comunidade escolar e cuja realização será precedida pela realização de audiência pública. O processo de consulta deverá ser feito prioritariamente por meio de plebiscito em conjunto ao processo de consulta para indicação das diretrizes e diretores adjuntos instituídos pela lei tal, tal, tal. O meu parecer é pela rejeição da emenda. Em primeiro lugar porque considero salvo o melhor juízo que há erros crassos jurídicos. Ela fala de plebiscito e o plebiscito não é regulado dessa forma. O plebiscito é um processo que passa pelo Tribunal Regional Eleitoral, tem todo um trâmite tem que ser aprovado previamente na casa, tem todo um trâmite próprio. Então, primeiro ponto não se trata de plebiscito. em segundo lugar, eu não sei nem quem é o nome da homenageada, mas isso apequena o parlamento porque passa a botar limitadores ao que a gente aprova aqui. A representação popular está na casa. Os 70 deputados foram eleitos com voto popular para fazer a representação. A matéria tem que ser vencida, superada ou aprovada no plenário. E se virar moda cada lei que a gente aprova ela tem que ser referendada por terceiros, por qualquer comunidade escolar, acadêmica, acabou a Assembleia Legislativa. Não tem mais democracia representativa. Além disso, é parecer legítimo a qualquer deputado apresentar um projeto mudando, alterando a data do calendário, mudando o nome de equipamento público estadual. E quem não gostou do nome proposto que vote no plenário e sustente a tese contrária. Então, eu rejeito a emenda porque ela é crivada de erros jurídicos, porque ela cria obstáculos ao Parlamento estadual, ferindo a própria Constituição Estadual, a Constituição Federal. Então, por esse motivo, meu parecer é contrário à emenda. Em discussão, deputada Verônica e deputada Luiz Paulo. Presidente, por mais que nós sejamos amplamente favoráveis a mecanismos de participação popular, de aferição, de consulta... Bem lembrado, nem sustentei isso. ...que dê às pessoas a possibilidade de participar, de ajudar na definição de rumos da política pública. Existem outros mecanismos para isso ser feito. Geralmente, na localidade, na municipalidade, as prefeituras, por vezes, estimulam a população através de mecanismos locais de consulta. Lá mesmo, na minha cidade, em Niterói, a gente tem o tempo todo, às vezes, de maneira até remota, online, para facilitar, lança uma consulta popular e a pessoa usa um aplicativo da prefeitura, de uma determinada secretaria e ajuda a definir uma questão. Quer dizer, esse instrumento que facilita o cidadão e estimula a participação popular, eu acredito que ele é muito importante, mas a gente não deve confundir isso com prerrogativas dos deputados e deputadas. É uma prerrogativa nossa poder sugerir a mudança de um equipamento público estadual para o nome de uma pessoa que a gente acha que guarda relevância. Então, eu acho que, só para não confundir, tanto o governo estadual quanto os governos locais podem utilizar instrumentos de participação popular para aferição de uma determinada opinião, mas isso não deve ir, na minha opinião, na contramão daquilo que é a nossa prerrogativa. Então, a prerrogativa nossa é escolher, sugerir nome de equipamento público estadual e, bom, nesse sentido, eu vou ficar com o voto de vossa excelência. Em discussão, deputado Luz Paulo. Sr. Presidente, existem duas formas de democracia. A democracia representativa e a democracia direta. Evidentemente que eu sempre sonhei que um dia nós pudéssemos ter democracia direta, mas um mero sonho, uma mera utopia. Até fruto do grande avanço tecnológico, pode ser que um dia a gente chegue lá. Mas é uma utopia ainda, como fosse um projeto de Júlio Werner. Bom, isso de um. De dois. Os mecanismos de consulta popular são o plebiscito e o referendo. São grandes consultas com leis específicas para isso. Não é o caso de plebiscito nem de referendo. De três. Audiência pública. Caberia, dentro da democracia representativa, a confecção de uma audiência pública. mas eu me pergunto, aqui se muda nome de rua, nome de rua, logradouro público. Muitas vezes, competência municipal, isso se muda. E não há nem audiência pública, evidentemente, não cabe nem referendo nem plebiscito. o parlamento muda nome de estrada. As nossas RJs passam em determinado município, passam a ter outro batismo. Então, o máximo que caberia de emenda seria aconselhável, antes de fazer a votação, uma audiência pública. E a audiência pública não tem caráter deliberativo. é consultiva. Exatamente, a audiência pública, para que o parlamento, na hora do voto favorável, ao contrário, possa se decidir o que fazer. Então, nesse sentido, a emenda não tem outro caminho, a emenda aditiva, que não seja rejeitada, louvando a intenção, mas na forma ela não pode prosseguir. Eu estou acompanhando o voto do deputado Rodrigo Amorim contra a emenda. Estou até estranhando hoje. Eu, o Amorim, estamos acordando de tudo. Presidente. Deputado Mendes. Também, rapidamente, porque me sinto contemplado. eu, como vários deputados aqui, promovemos frequentemente audiências públicas para aperfeiçoar nossos próprios projetos de lei, fazer o cúmplice deles, isso é normal. E eu sou favorável a que haja sempre consulta. Eu acho que, no caso, o que poderia haver era uma indicação de dizer que, preferencialmente, seja o parlamento ou o governo, que não afaste a possibilidade de consultar as pessoas antes. Nunca limitar o poder do parlamento. E eu acho que, entendo as razões da deputada Dani Monteiro, que é uma democrata, no sentido, vem cá, você vai mudar o nome de uma escola sem consultar o pessoal da escola. Tem sentido. Tem sentido. O deputado Luiz Paulo mesmo, que fez a consideração jurídica, viu que a intenção não era má. Agora, como aperfeiçoar isso? Eu acho razoável uma pessoa de um local ser consultada. Daqui a pouco, um dia, muda o nome de uma escola e os professores e alunos não têm a menor ideia quem é a pessoa que vai passar a ser o nome da escola que eles frequentam ou dão aulas. A ideia não é má, mas o mecanismo encontrado foi ruim porque acaba deslegitimando um poder nosso. então, eu concordo com a ideia da deputada Dani, mas não com a emenda. Portanto, acompanho o parecer do relator. Mudo o meu parecer para incorporar o discurso do deputado Mink, ipsin verbis, tudo o que o deputado Mink falou é exatamente o que eu estava sustentando aqui. Legítima a ideia da deputada Dani, discussão, mas o instrumento utilizado, além de ferir as nossas prerrogativas e é papel inclusive dessa comissão defendê-las, ela também esbarra e afronta aspectos condicionais não só da Constituição Estadual quanto da Constituição Federal. Encerrada a discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado o parecer, contrário à emenda. O item 5 da pauta é um PL 456721 de autoria do deputado Bruno Dauari, que altera a lei 2407 de junho de 1995, que criou o município de Iguaba Grande e da Outras Providências. Eu vou retirar, como eu sou relator, eu vou retirar esse projeto, que eu havia conversado com alguns deputados em plenário ontem sobre essa matéria e conversei rapidamente aqui com o deputado doutor Serginho também, só para uma nova verificação aqui, por mais que seja legítimo o projeto, mas como tem algumas implicações da aprovação dessa lei, consequentemente, da emenda, para estudar mais profundamente a matéria, já colocando à disposição dos demais colegas também que queiram fazê-lo. Deputado Ospaulo. Não estamos em discussão, mas uma mera opinião, deputado Rodrigo Amorim. Eu, durante muitos anos, fui professor de topografia e aerofotogrametria. Eu já criei esse problema uma vez. Essa faceta eu não conhecia de Mossa Excelência. Mais de 15 anos. E eu já tive essa polêmia com o deputado Carlos Mink. Ora, como é que um deputado descreve um perímetro em coordenadas UTM sem nenhuma planta, sem nada, e nós vamos dizer que está certo ou que está errado? eu tecnicamente não consigo votar isso, a não ser que o órgão técnico diga que está correto. E o nosso órgão técnico, salvo erro de avaliação, para esse tema é a CEPERG. Então, se alguém disser assim, o perímetro aqui está correto, eu voto. Se não disser, e pelo que eu sei, também o deputado Dauari não é um especialista nesse tema. Não tem nada, não tem planta, não consigo localizar. Pois é, a minha retirada de pauta então agora está mais fundamentada ainda com o nosso topógrafo, deputado Luiz Paulo. Então, vou retirar de pauta, aguardando o parecer técnico, o laudo técnico de topografia do deputado Luiz Paulo para retornar. Dá CEPERG. Passa o item 6 da pauta, as emendas de plenário referentes ao projeto de lei 276 de 23, de autoria do deputado Vitor Júnior, que institui critérios para circulação, segurança e registros de quadriciclos, veículos de todo o terreno, a TV, veículos utilitários, o TV, motocicletas elétricas, scooters e off-road no estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Foram muitas emendas, o processo foi, o projeto foi discutido em plenário e, posteriormente, com a minha relatoria, eu procurei o deputado Vitor Júnior e os autores das emendas, sobretudo, a maioria das emendas aqui que estão, no meu parecer, pela aprovação, que é favorável às emendas 6, 11, 12, 13, 14, são justamente emendas do deputado Yuri, Flávio Serafini e deputada Renata Souza. Salvo engano, todas as emendas, ah, não, a emenda número 11 também é aprovada no relatório de autoria do deputado Anderson Moraes, Jaira Oliveira e Luz Paulo, a emenda 12, também, dos deputados Anderson Moraes, Luz Paulo e Jaira de Oliveira e a emenda 14, também, dos deputados Anderson, Luz Paulo e Jaira e Luz Paulo. O deputado Vitor Júnior, autor da matéria, parece que discutiu com os autores das emendas e concordou com esse parecer. Então, eu vou colocar aqui, ler o parecer, que afavorava as emendas 6, 11, 12, 13, 14, contrário às emendas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10. Em discussão. Presidente, para discutir deputado Luz Paulo. Eu, antes do futebol de hoje, e eu senti a falta na nossa meia-esquerda do time feminino do Filipinho Raves, porque não saiu gol nenhum do Brasil, mas o jornal O Globo noticiou hoje que a Câmara Municipal legislou sobre a matéria, pelo menos parcialmente, proibindo as bicicletas motorizadas a transitar nas ciclovias. E, mais grave, não pode transitar nas ciclofaixas. E tem razão a Câmara de Vereadores. Eu, sei lá se era domingo ou sábado, eu tentava manter minha forma física andando a dez por hora na orla ali da Lagoa Rodrigo de Freitas, você só sente o vento da bicicleta que passa. E, evidentemente, quem não é jovem como eu, não tem o preparo físico do Filipinho Raves, você não consegue andar retinho, não. Você, de vez em quando, anda para um lado ou para o outro. e se isso acontecer, já foi, porque a bicicleta está vindo pelas tuas costas e a faixa compartilhada. Então, o que eu queria sugerir, ele ainda vai voltar, talvez, em segunda, é que a gente também vê se não dá para compatibilizar com esse projeto da Câmara para não ter contradição entre um e outro. porque muitas dessas competências que a gente definir aqui são competências municipais. Então, é só nesse sentido. É uma notícia que saiu hoje, eu antes não sabia, mas está publicada, está nos jornais de hoje. A minha sugestão, então, é que a gente projetar em primeira, recebeu essas emendas, que a gente supere as emendas já apresentadas, o projeto volta em segunda, talvez ali seja o momento de receber novas emendas adaptando as decisões das Câmaras Municipais e também é o que está sendo discutido no CONTRAN, inclusive uma resolução recente. A deputada Verônica podia até ver se na Eniterói também não está tramitando alguma coisa ou já tenha tramitado, não sei. Posso fazer essa consulta. Até porque eu acho, o deputado Vitor Júnior até citou isso num debate no plenário, que uma das inspirações para que ele apresentasse esse projeto de lei foi o fato de um ex-vereador da cidade de Niterói chamado ex-padre, o Will de Ricardo, que perdeu um filho com 15 anos de idade que estava pilotando um desses veículos motorizados, menino de 15 anos de idade. Infelizmente, a falta de regramento acaba fazendo com o que as pessoas achem que pode fazer de qualquer maneira e falta orientação. Então, acho que foi ali a fonte de inspiração. Então, é bem possível que tenha alguma coisa tramitando, mas não só em Niterói. Pode ter tramitando e o deputado Luiz Paulo tem razão. É uma coisa que a gente precisa se ater para não aprovar uma matéria legislativa que se sobreponha também à prerrogativa local, porque a gente está falando das ciclofaixas, das ciclovias, e a gente não pode, no meu entendimento, também legislar sobre isso. Eu acho que cabe, sim, a gente fazer uma discussão, ter algum tipo de iniciativa, porque tem uma parte dessa demanda que é nossa, mas, se a gente puder observar o que está sendo construído localmente, também é importante. Inclusive, presidente, deputado Filipinho, falando até de uma lei municipal, a Câmara de Vereadores aqui do município do Rio de Janeiro fez uma lei que proíbe esse pessoal do bronze, o pessoal que está aqui embaixo fazendo uma manifestação, relacionado ao bronze, o pessoal que faz esse bronzeamento artificial. E a lei do Rio, segundo ali, eu passei rapidamente, conversei com uma membra da manifestação e ela me informou que a lei municipal, que a Câmara Municipal fez essa lei e que todos os estados fora do Rio de Janeiro têm esse amparo para poder o bronze artificial acontecer. E eles fizeram essa lei aqui municipal e está tendo operação da Polícia Civil. Eu queria até deixar aqui ter um número muito volumoso ali de mulheres que estão brigando ali para poder conseguir trabalhar. Eu não sei, assim, o quanto prejudica o corpo, eu não procurei saber. Vou até entrar dentro do meu gabinete agora com a minha assessoria e vou dar uma entendida nesse tema, mas eu ponho aqui até na CCJ para a gente poder avaliar essa questão, que tem um número muito volumoso de mulheres ali que estão brigando para poder trabalhar. Aí eu não sei a prejudicabilidade do corpo e tudo mais, mas foi uma lei municipal que está tendo operação da polícia e ainda não tem nenhuma lei estadual nesse sentido, pelo que eu entendi, e eu vou entrar dentro do gabinete até para poder dar uma entendida. Deputado Filipe Inraves, me informa aqui a minha assessoria que tem um projeto de lei do seu companheiro de Nova Iguaçu, Carlinho do BNH, tramitando aqui na CCJ na relatoria do deputado Vinícius. Talvez o senhor também pudesse ver, porque pode ser que por essa lei que já está tramitando possa se contornar essa questão. Perfeito. Então, vou colocar encerrada a discussão, não havendo quem queira discutir. Em votação, o parecer. Eu faço um adendo aqui que o deputado Alain Lopes está instalando a comissão de ordem, que fala sobre ordem pública. E, de fato, não adianta uma lei estadual se a gente não tem competência de fiscalizar e aí eu vou além, vou nas cidades, não só a cidade do Rio, mas existe um ordenamento nacional que motocicleta não pode andar sem placa. E o que a gente mais vê hoje é moto sem placa para tudo que é lado. Então, não adianta também a gente legislar se não tem a aplicabilidade das restrições que a gente impõe nas leis produzidas. E aí falta uma comissão do cumpra-se firme, forte, para fazer cumprir as nossas leis estaduais. Então, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam aparecer, permaneçam como estão, aprovado. Vamos passar agora ao projeto 7 da pauta, que são as emendas de plenário PL 448 de 23, de autoria do deputado Sérgio Fernandes, que dispõe sobre a priorização de transferência de alunos matriculados nas escolas da rede estadual de ensino, em razão da incapacidade temporária ou definitiva das unidades estaduais. O meu parecer foi favorável às emendas 1, 2 e 3 e contrário às emendas 4, 5 e 6. Também foi uma matéria amplamente debatida em primeira discussão no plenário. O parecer também foi discutido com o autor e esse é o meu parecer em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Bloco de projetos de relatoria do deputado Filipinho Raves, item 8 da pauta, emendas de plenário ao PL 4508 de 21, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro da semana e o dia estadual de conscientização sobre transtornos alimentares e combate à anorexia, à bulimia no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Para parecer, deputado Filipinho Raves. Presidente, meu parecer é favorável às emendas números 1 e 2, prejudicada a emenda 3 pela aprovação da emenda número 1. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado o parecer do relator. Item 9 da pauta, emendas ao plenário do PL 632722, de autoria do deputado Brazão, que autoriza o Poder Executivo a criar setor de atendimento e impostos de vistoria nas Siletrans e Sates do Detran para receber processos administrativos na forma em que menciona. Para parecer, deputado Filipinho Raves. Três emendas do mestre, Duas emendas do mestre Luiz Paulo, meu parecer a favoráveis emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Bloco de pareceres do deputado Guilherme Della Lolle. Ele não está presente, mas não pediu para manter a pauta. Então, eu vou apresentar aqui, ler item por item, mas em relação especial ao... Ah, não, é o 11. Então, vamos ao item 10 da pauta. Projeto de autoria de relatoria do deputado Guilherme Della Lolle, emenda de plenário ao PL 5525 de 22, de autoria da deputada Tia Ju, que instituiu o programa Minha Escola, Nossa Escola, Aprendendo a Preservar, nas unidades das redes públicas e privadas do Estado do Rio de Janeiro, o parecer do deputado Della Lolle favorável à emenda. É uma emenda supressiva do deputado Valdeque Carneiro. Para discutir, deputado Doutor Serginho. Parece que há um erro aqui na forma, porque a emenda supressiva, ela faz referência a suprimir o parágrafo único do artigo 4º. E esse parágrafo único não existe no projeto. Não, tem sim. O parágrafo único fala, O responsável pela realização de qualquer evento deverá informar a Secretaria de Segurança o dia, a hora, o local do mesmo e o número provável de pessoas para que sejam designados policiais para fazerem a segurança do evento. Era a redação do vencido. É, porque aqui no meu texto que está aqui não tinha. É, você deve estar acompanhando o projeto original. A redação do vencido passou a ter um... E qual que era o conteúdo desse... É, o responsável pela realização de qualquer evento deverá informar a Secretaria de Segurança o dia, hora e local do mesmo e o número provável de pessoas para que sejam designados policiais para fazerem a segurança do evento. É, uma obrigação para a polícia e aí a emenda é supressiva no sentido de acabar com essa obrigação suprimindo a integralidade do parágrafo do parágrafo único do artigo 4º. A emenda do... O parecer do deputado de Larolli é favorável à emenda supressiva justamente para retirar do texto original, quer dizer, do texto com a redação do vencido essa obrigação às polícias. Eu sou favorável à emenda também. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, se os que aprovam permaneçam como estão, aprovado o parecer do relator. Deputado Vinícius Consoli não se encontra presente, mas a pedido do... Pediu que continuasse os projetos dele, mas pediu que retirasse de pauta o item 11, que é o projeto de lei 1364 de 16, de autoria da deputada Marta Rocha, que altera a lei 3.244 de 6 de setembro de 99, para regulamentar a inclusão e exclusão dos nomes de consumidores nos cadastros de proteção ao crédito. O projeto, o item está retirado de pauta a pedido do relator. Passo ao item 12 da pauta, que já estamos no bloco de discussão e votação dos pareceres que versam sobre constitucionalidade com emenda, legalidade com emenda e juridicidade com emenda. Item 12 da pauta, o PL 55723, de autoria do deputado Brazão, que altera a redação da lei 8.552 de 19, de 8 de outubro de 2019, que disciplina o serviço de transporte particular de passageiros por aplicativo e dá outras providências. Eu vou retirar o projeto de pauta porque o deputado Brazão e o deputado Rosenberg estão discutindo uma eventual prejudicabilidade e tentar ajustar algo ali no texto, então, a pedido não só do autor, mas do deputado Rosenberg, vou retirar de pauta até que os gabinetes se ajustem. Passo ao item 13 da pauta, projeto de relatoria do deputado doutor Serginho, PL 34 de 2015, de autoria do deputado Flávio Serafini, que dispõe sobre a prioridade de consumo humano e desendentação animal, desedentação animal em caso de escassez de recursos hídricos e dá outras providências. Pela ordem, presidente. Deputado Mink. Não, é só para dizer que eu vou, se vossa excelência conceder, eu vou pedir vistas desse projeto a pedido do próprio autor para estudar melhor as emendas apresentadas pelo deputado doutor Serginho. Como tem essa discussão de pedir vistas antes da discussão, eu não sei se a gente está mantendo essa ideia ou não. A ideia de pedir vista antes da discussão... Não, perfeito, perfeito. O projeto foi plantado, o excelência pode pedir vista. Então, eu solicito a vossa excelência por uma única sessão. A lógica é que não se pode pedir vista em votação, mas até no processo de discussão, se tiver alguma dúvida, então, vista para o deputado Mink. Passo ao item 14 da pauta, PL 376321, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre a obrigatoriedade do diagnóstico e atendimento clínico e cirúrgico, exames, implantodontia aos pacientes semidentados ou que apresentem ausência total de dentes através de convênios com universidades no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Para parecer, deputado doutor Serginho. Aparecer pela constitucionalidade com emendas, transformando o projeto em autorizativo, senhor presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam a permissão como estão, aprovado o parecer do relator. Bloco de projetos em relatoria do deputado Fred Pacheco, 15 da pauta, o PL 5321, de 22, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que altera a lei 5.645, de 2010, e inclui no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o mês de janeiro branco e da outras providências. Para parecer, deputado Fred Pacheco, a proposta está na pauta essa semana, inclusive. Aparecer pela juridicidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, senhores que aprovam a permissão como estão, aprovado. 16 da pauta, o PL 328, de 23, de autoria do deputado Tiago Rangel, que obriga os aeroportos do Estado do Rio de Janeiro a disponibilizar funcionário para auxiliar os idosos gestantes deficientes físicos na retirada de suas bagagens nas esteiras rolantes no momento do desembarque. Para parecer, deputado Fred Pacheco. Apareceria pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Queria apresentar a vota divergente. Senhor presidente, eu sou idoso. Olha o etarismo, deputado Luiz Paulo. Eu sou idoso. Eu sei disso. Eu gostaria muito de ter esse benefício. Mas, nós vamos legislar sobre a operação de aeroporto de uma maneira geral, se especificasse que era o aeroporto de Cabo Frio, o aeroporto de Nova Iguaçu, o de Jacaré Paguá, mas o Galeão, o Santos Dumont, não é a nossa competência de uma maneira geral. Então, se obriga os aeroportos do estado do Rio de Janeiro, os aeroportos que estão sob jurisdição do estado do Rio de Janeiro, sobre fiscalização, operação, etc. é inócuo. Eu concordo com a tese. Eu quero discutir a matéria também. Apenas para reiterar que a emenda, na verdade, é para alterar aeroportos para a companhia aérea. Você acha que eu estou a discutir com essa questão? Essa foi a emenda proposta, justamente para não deixar pela competência dos aeroportos para a... Na prática, a amenda, né? Na prática, a amenda. Era obrigação, muda. Eu estou conversando com o deputado do doutor Serginho aqui, estou discutindo a matéria. Na prática, é complicado, porque você acaba alterando um projeto, um contrato de concessão de exploração do aeroporto, que é de âmbito federal. Agora, sendo muito objetivo e pragmático, a gente pode legislar, ainda que seja uma concessão ou algo que seja atribuição de delegação do governo federal, mas porque está no âmbito do estado do Rio de Janeiro, partindo no campo do direito consumerista e, principalmente, também da defesa da pessoa com deficiência, que está amparada no artigo 5º da Constituição Federal. A emenda parece que resolve. Eu acho que a emenda resolve. Essa é a questão. Acho que nos aeroportos, não, mas as companhias aéreas, elas podem disponibilizar uma pessoa... Pode ser, pode ser, fica melhor. Porque a gente sai da discussão, sai do tema trazido pelo deputado Luiz Paulo. Esse foi até um... Eu conversei com o autor do projeto, o Tiago, a intenção é muito boa, mas para salvar o projeto e resguardar também o atendimento da pessoa idosa, a gente entendeu que havia um caminho obrigando, dando esta condição para as companhias aéreas. Acho que salva, salva, que aí o deputado Lúcio foi o debate trazido pelo deputado Lúcio. Exato. Eu retiro aqui o meu voto porque considero que as companhias aéreas é mais vago e, além do mais, é um dever das mesmas. Exato. É um dever das mesmas. E até, eventualmente, em aeroporto internacional, eventualmente, não como regra geral, isso ocorre. ter um funcionário do lado de fora do balcão e aí não é o idoso, não. Às vezes, a mala está acima da força de um homem ou de uma mulher que queira retilar. Então, eu acho que, como propôs o deputado Fred, é possível de caminhar assim. Exato. Perfeito. Então, acho que salva, salva, deputado Mink. Deputado Mink. Acho que dessa forma salva o projeto. Salva, salva. Eu acho que salva. Com a emenda proposta. Então, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o parecer do relator. Item 17 da pauta, PL 1168 de 23, de autoridade do deputado Rodrigo Mourinho, que institui o mês de fevereiro roxo, dedicado à conscientização da importância da prevenção e do diagnóstico precoce da fibromialgia, Alzheimer e lúpus no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Esse aí é o efeito de ter um irmão vereador e neurocirurgião. Acaba me motivando a esse tipo de projeto. Para aparecer, deputado Fred Pacheco. Meu parecer é pela juridicidade com emendas. Presidente, por favor. Discussão, deputado Mink, deputado Luiz Paulo. O presidente, realmente, a nossa assessoria aqui detectou uma quantidade de leis tão grande. A primeira é uma do doutor Serginho, que está aí em pleno ato de comer um pão de queijo. É a lei 9782 de 22. Depois tem outras leis. Tem a 8459, que trata só da conscientização de fibromialgia. tem a 4837, que era ainda da deputada Jurema Batista. Tem uma, essa da Jurema, é conscientização para Alzheimer. Tem a 774917, da deputada Zeidã, que trata do combate de estadual de combate ao lupus. Então tem uma para lupus, uma para Alzheimer e uma para fibromialgia. E, na verdade, V. Exª, no projeto de lei, juntou os três, os três não só, havendo uma lei para cada um deles. Quer dizer, pelo menos foi o que a nossa assessoria detectou, mas pode ser sempre que tem uma interpretação diferente. eu estou discutindo a matéria, deputado Mink, na realidade, é seguindo essa mecânica que é alviçareira e tem dado resultado de atribuir as bandeiras de luta, que são, sim, as cores que são símbolos de determinados grupos e causas e pautas. E isso, obviamente, dá um incremento nos processos de conscientização, tem toda aquela mecânica de colorir os equipamentos públicos e a cor dá mais visibilidade. Então, de fato, há leis, inclusive outras, portarias, inclusive, com programas específicos do próprio Poder Executivo, mas o que há de peculiar na lei não é só a criação do programa, até porque no texto dela não se atém a aspectos muito claros de como seria essa conscientização que já estão amplamente divulgadas nas leis anteriores. A questão aí é só atribuir o calendário, não o programa em si de conscientização, mas ao calendário a cor como tem o mês de conscientização, o mês de novembro de conscientização do câncer de próstata e outros meses e datas coloridas nesse sentido. Mas eu concordo quando a V. Exª faz menção. As três leis que eu mencionei, todas são datas. Todas as três são datas. Uma é o dia, o outro é a semana e o outro é o dia de combate ao lupus. Na verdade, os três que eu mencionei são datas também. Na verdade, é atribuir a cor roxa, a questão da cor roxa, entende? Presidente, por favor. Doutor Luspaulo. advertir do meu amigo Carlos Mink, novamente, particular e geral. V. Exª, de um, propõe um mês. Dois dos três projetos que o deputado Carlos Mink coloca tratam de dia, não de mês. E o terceiro trata de semana. Então, o senhor é mais geral que o do particular. segundo, de dois, é que o senhor traz para o projeto a policromia. E terceiro, que o senhor assume a sua grande simpatia pelo color de melo. Colorido. Eu vou acompanhar a vossa excelência. Hoje, o deputado Luiz Paulo está tendo aquilo roxo para assumir as suas posições e o amor por mim, cara. Eu, eu declino da minha opinião anterior em vista desse colorímetro maravilhoso exposto pelo deputado Luiz Paulo. Como divergir de tal aquarela pintada pelo nosso decano. Deputado Luiz Paulo, você está me deixando roxo de tanto amor, de vergonha por tanto amor declarado por vossa excelência. E minha avó, que não está mais entre nós, pelo menos nesse plano, dizia que dever para pobre dá azar. Olha o nível de azar que vossa excelência está me imputando na manhã de hoje. tal, o tamanho da dívida. Só quero dizer que essa declaração de amor, eu tenho leis que legalizam esse lado. Então, vocês podem se sentir perfeitamente livres e soltos. Estamos contemplados. Estamos contemplados. Diz para o deputado Carlos Mink, presidente, que a essa altura da minha vida, minha liberdade é plena para assumir qualquer lado. Tem licença poética para isso? Parabéns, deputado Luiz Paulo. Parabéns. Então, o professor é à frente do seu tempo, completamente. Encerrada a discussão, senhores que aprovam em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo. por ter derrotado o deputado Mink nesse entendimento, nesse confronto de ideias. Eu mudei. Eu sei disso. Eu sei disso. Metamorfose ambulante. Passa o item 18 da pauta, projeto de relatoria do deputado Filipinho Raves, ou PL 708 de 23, de autoria da deputada Gisele Monteiro, que institui a semana estadual de luta e conscientização sobre a depressão feminina. Já aparecia, deputado Filipinho Raves. Presidente, aparecia pela juridicidade com emendas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Espera aí. Tem um erro material na terceira e meia. Já corrigi já. Ah, está corrigido. Perfeito. Já corrigi já. O erro material está corrigido pelo relatório do deputado Filipinho. Então, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Parabenizar a deputada Gisele, de fato, um tema absolutamente meritório e grave. agravado em razão da pandemia. Projetos de relatoria da deputada Verônica Lima. O 19 da pauta é o 7, 3, 2 e 23, de autoria do deputado Vinícius Cosolino, que institui, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a criação do cartão de identificação dos portadores do distúrbio neuropsiquiátrico, síndrome de Tourette e da outras providências. Para aparecer, deputado, deputada Verônica Lima. Presidente, o meu parecer foi de juridicidade com emendas, que a gente identificou a Lei 8574, de outubro de 2019, que é uma lei ampla que trata sobre vários tipos de síndrome e que estabelece a obrigatoriedade da emissão de um cartão. Então, a gente colocou juridicidade com emendas porque também estava no escopo dessa iniciativa da Lei 732 um tipo de identificação mais específica. E aí a gente colocou juridicidade com emendas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, para discutir, deputado Fred. Eu queria sugerir, na verdade, alterar o portador. Uma excelência pode incorporar o parecer? Perfeitamente. Então, em votação, o novo parecer da deputada Verônica, mantendo os termos originais, mas aceitando a sugestão do deputado Fred para alterar o termo portadores da redação original. Em votação, o parecer retificado pela deputada relatora, deputada Verônica, senhores que aprovam a permanência como estão, aprovado. Deputado, o projeto 20 da pauta, o PL 771 de 23, de autoria da deputada Élica Taquimoto, que institui no âmbito do Estado do Rio de Janeiro a campanha Maio Furta Cor, dedicada às ações de conscientização, incentivo e cuidado e promoção da saúde mental materna. Para aparecer, deputada Verônica Lima. Foi constitucionalidade com emenda a pedido, inclusive, da autora. Qual foi a emenda aí, deputada? É uma emenda supressiva que ela pediu no parágrafo... Primeiro. No parágrafo primeiro. Parágrafo único do artigo primeiro. Isso. Do seu ponto de vista da policromia, eu tenho a questão... Porque todas essas ações de conscientização, como a gente viu, a gente bota o nome do marcor. Furta cor não é cor. é o abrandamento das cores, função da posição da luz, etc., etc., etc. É verdade. Então, qual é a cor, de fato? Furta cor. Eu estou ali perguntando, eu não sei. Então, eu tendo a concordar com vossa excelência, mas o que ela colocou aqui foi furta cor. Como eu não vejo inconstitucionalidade, daí parece ser favorável. Então, emendaremos em plenário. É verdade. Ciscazão, deputada Verônica, o projeto é constitucional, mas concordo com o deputado Luiz Paulo e faço questão de assinar a emenda com vossa excelência. Vai ter que chamar lá o furta cor e iluminar de furta cor, mas aí não é questão minha, é autora. Aí é do cenógrafo. Imponstitucional não é. É o cenógrafo que vai ter esse trabalho. Agora... Tem que ser o cenógrafo agora. É iluminador, não sei. Eu chamo atenção para um detalhe. Deputada Verônica, bem faz quando, no seu parecer, acata a emenda número 1 supressiva no sentido de retirar o parágrafo único porque não há um calendário oficial de eventos no Estado. Mas aqui fica a sugestão como há uma... Eu, inclusive, fui autor agora de um projeto com relatório aprovado, que a gente faça uma compilação desses meses ou datas alusivas e que tenham cores para que a gente possa dar exemplo das datas comemorativas ser mais fácil de uma alteração de uma lei geral. Então, fica aqui a proposta que surge da própria CCJ, uma compilação dessas datas, fazer um estudo de tudo que tem de cores, datas e meses para facilitar até a alusão às matérias e tal, porque é mais fácil da gente consultar e dar os pareceres em ações futuras. Então, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. O deputado Vinícius Cosolino, ele pediu que tirasse alguns projetos de pauta, mas não fez menção ao 21, tampouco, a esse bloco de discussões. Então, vou dar assessoria do deputado Vinícius Cosolino ali, vou manter o que está já disposto no edital, integrado ao edital, que são os pareceres do deputado Vinícius. Então, passo ao projeto 21 da pauta, que é o PL 64123, autoria da deputada Verônica Lima, que institui o programa de capacitação para profissionais da assistência básica de saúde e da assistência social, para acompanhamento psicossocial às vítimas de crimes de racismo. O parecer do deputado Cosolino foi pela constitucionalidade com emendas. Então, coloco o projeto em discussão. Para discutir muito rapidamente. Deputada Verônica. Presidente, tanto na proteção especial da política socioassistencial através dos equipamentos dos CREAS, quanto também na atenção básica de saúde, de forma recorrente, a gente tem pessoas que são vítimas desse tipo de violência e que recorrem à rede. Então, é muito importante que a gente tenha capacitação de maneira permanente, continuada dos profissionais para fazer a identificação desse tipo de usuário e que possa também dar um acolhimento adequado para essas pessoas. O deputado Vinícius Cosolino conversou comigo, fez as emendas. Eu acho que as emendas não alteram o conteúdo do projeto, acho até que melhorou sobre determinados aspectos. Então, é isso. não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores Capral, permaneçam como estão, aprovado. 22 da pauta, o PL 772 de 23, de autoria da deputada Verônica Lima, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, os arraiais e da outras providências. O parecer do deputado Vinícius Cosolino é pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. para discutir, deputada Verônica. Bom, primeiro dizer que esse ano, tanto esse ano quanto no ano passado, a Secretaria Estadual de Cultura apresentou programas de fomento para essa manifestação cultural e popular que é tão importante que são os arraiais. A maioria das pessoas que tem acima, sei lá, dos 35, 40 anos de idade, certamente, em algum momento das suas vidas, deve ter brincado, deve ter aproveitado uma festa de arraiais, que é uma manifestação típica e cultural muito importante. Esse ano foi fomentado com mais de 7 milhões pelo governo do Estado e a gente viu emergindo no Estado do Rio de Janeiro inteiro esses arraiais, tudo que é município do Estado do Rio de Janeiro. Então, é muito importante. Então, essa que é uma manifestação cultural e popular tão importante do povo do Rio merece se tornar um patrimônio imaterial. De novo, o deputado Vinícius Cosolino, sendo que é muito jeitoso, nos procurou, argumentou, dialogou. Penso, mais uma vez, que as modificações que ele propôs são assertivas, mas queria aqui deixar a minha manifestação, da minha alegria, de tornar essa manifestação cultural e popular como patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, se eu acho que aprovam permanecer como estão, aprovado, parabenizando a deputada Verônica Lima pela iniciativa no âmbito cultural, de fato, interessante o projeto e absolutamente legítimo e meritório. Projeto 23 da pauta, o PL 696 de 23, de autoria da deputada Verônica Lima, que declara o patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, a Praça da Cantareira, no bairro de Niterói, e da outras providências. O parecer do deputado Vinícius Cosolino foi pela constitucionalidade com emendas. Deputada Verônica, eu tenho no bairro de Niterói... É, eu queria discutir essa. É, para discutir, deputada Verônica. Aqui, presidente, o deputado Vinícius Cosolino, e aí sobre esse aqui, a gente não teve oportunidade de dialogar pessoalmente, ele modifica o imaterial para material, o que teria aí comigo uma divergência e eu já explico o porquê. Primeiro, a Praça da Cantareira, para quem não conhece Niterói, é um espaço de manifestação popular da juventude, frente à UF. Então, lá acontecem, sempre aconteceu, várias gerações de niteroenses sempre frequentaram a Praça da Cantareira, então é um espaço cultural muito bacana e muito importante. mas eu creio que patrimônio imaterial cabe, porque todo mundo reconhece aquele ali como um espaço importante, tem bares, enfim. Agora, como patrimônio material, eu teria a discordar, porque isso poderia levar a um engessamento, quer dizer, agora mesmo, a gente está lá lutando para a Prefeitura fazer uma obra na Praça da Cantareira. se tornar patrimônio material pode estabelecer aí um impeditivo para a realização de obras, reparos, então, eu não entendi como uma interferência indevida, mas talvez a falta de tempo para o deputado ouvir a minha argumentação tenha feito ele fazer essa mudança que muda a concepção. Eu acho que o patrimônio imaterial cabe, patrimônio material não, porque aí pode impedir, inclusive, a Prefeitura de fazer operações ali de obras. Ali já sofreu algumas intervenções do ponto de vista do espaço físico e vai precisar sempre passar por outras. Então, eu tendo a discordar aí do material. Deputado Luz Paulo para discutir. Sr. Presidente, eu queria fazer uma proposta à deputada Verônica Lima que eu acho que concilia o que ela deseja com a proposta do deputado relator Vinícius. Cantareira é um nome importantíssimo no processo de Niterói. Quando a deputada Verônica não era nascida, eu já atravessei muito a Baía de Guanabara na barca Cantareira. A importância histórica do termo Cantareira. quando ela coloca no projeto Praça da Cantareira, o deputado Vinícius vincula a praça no seu nome tipificado. É uma praça. Se é uma praça, é material. Então, o que eu queria propor é trocar o nome praça por espaço cultural da Cantareira, porque aí é imaterial. Perfeito. Perfeito. E entro nessa área que eu não sei ali, de fato, se a praça, porque existem praças em cidades no Rio de Janeiro... E a praça não chama nem Cantareira, chama Leone... É verdade, mas o que eu digo é o seguinte... É Leone Ramos, Praça Leone Ramos. Existem praças no Rio de Janeiro que são oriundas de terrenos do Estado. E aí, a intervenção que foi feita é no formato de praça, mas o terreno é estadual. Eu tenho dúvidas se a gente poderia, inclusive, tombar uma praça que é municipal. Então, acho que a sugestão do deputado Luiz Paulo é o espaço cultural, que de fato é um local de manifestação intelectual, cultural, política. Então, eu vou assumir a relatoria do projeto... Não, o deputado Luiz Paulo deu a ideia, eu vou botar... Então, o deputado Luiz Paulo está dando o voto divergente para a gente poder enfrentar a matéria. O deputado Luiz Paulo deu um voto divergente, o deputado Vinícius Cozoni, se o deputado estivesse aqui, ele poderia acatar as discordâncias aqui. Mas como não está, apresentar um voto divergente do deputado Luiz Paulo com as alterações discutidas... Com as mesmas emendas, só que tem que eu vou botar espaço cultural cantareiro. A emenda, vamos dar emenda também. E muda a emenda também. É, a emenda, muda tudo direitinho, porque a emenda ainda fala em Niterói, bairro de Niterói. Niterói não é bairro, é município. Então, quem... Encerrado a discussão, em votação, quem aprova o voto divergente do deputado Luiz Paulo permaneça como está. Se eu acho que aprova e permaneça como está, aprovado. Então, aprovado o voto divergente do deputado Luiz Paulo. Passa a ser o relator da redação do vencido. Voto... 24. 24 da pauta, item 24 da pauta, PL 898 de 23, de autoria da deputada Verônica Lima, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, o artista de rua e da outras providências. Parecer do deputado Vinícius Cosolina pela constitucionalidade com emendas. Presidente, eu peço desculpas porque eu papei moscas e vossa excelência já botou para discutir e para votar. Mas esse eu ia querer tirar da pauta. Não, mas vossa excelência pode tirar, pode pedir vista. Então, eu queria pedir. Só não pode ir em votação. É, a excelência é autora também, pode retirar. Então, eu queria pedir a vossa excelência que gerasse da pauta. Mas pode pedir vista também. De qualquer forma, retirar da pauta. É, eu queria pedir para retirar da pauta. A pedido da autora e a pedido da membro da CCJ, deputada Verônica, com vista para o gabinete deputada Verônica. 25 da pauta, Peles 1102 de 23, de autora e da deputada Verônica Lima, que declara como patrimônio histórico, cultural e material do estado do Rio de Janeiro a ladeira da pedra do município do Carmo e da outras providências. O parecer do deputado Vinicius Cosolina é pela constitucionalidade com emendas em discussão. Não havendo o que queira discutir, cerrada de... Mesmo tema, né, senhor presidente? Deputado Luz Paulo, para discutir. Ele transforma em material, porque é uma ladeira municipal no município do Carmo. Verdade, verdade. É o mesmo caso, presidente. Como eu não conheço, talvez a saída possa ser a mesma. Ou fica material ou bota o espaço cultural denominado... Vossa excelência prefere, doutora Verônica. Então, mantém imaterial. Presidente, desculpa, peço perdão, tá? Eu estava aqui olhando com ela. Na verdade, o 898, eu queria que vossa excelência recolocasse na pauta que é o artista de rua. Perfeito. Eu estava me referindo ao 1102, o 1102, eu estou entendendo que eu posso ter o mesmo tipo de problema de desafio que eu tive no da Praça Leone Ramos, Cantareira. E o do artista de rua, não. Então, vou chamar os trabalhos à ordem para, em relação ao item 25 da pauta, o projeto está retirado de pauta a pedido da autora, deputada Verônica. E chamo os trabalhos à ordem para cantar novamente o projeto 24, reinserido na pauta, é o PL 898 de 2023, de autoria da deputada Verônica Lima, que declara patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro, o artista de rua e da outras providências. O parecer do relator deputado Vinícius Cosolino foi pela constitucionalidade com emendas. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, os senhores que aprovam a permanência como estão, aprovado. 25 da pauta retirado, 26 da pauta, o PL 1111 de 2023, de autoria da deputada Verônica Lima, que declara como patrimônio histórico, cultural e material do estado do Rio de Janeiro, o bar baródromo e da outras providências. O parecer do deputado Vinícius Cosolino foi pela constitucionalidade com emendas. Em discussão, ele transformou em material? Ah, então eu vou pedir para retirar também. Porque, inclusive, isso, foi fruto de um diálogo, de uma discussão com os donos do bar. E aí eu não posso concordar. Mas existe a variante também do espaço cultural. É, não. Então, assim, esse... Eu vou fazer uma sugestão para a excelência, deputada Verônica. É porque... O seu intuito original é o imaterial. É imaterial. E eu concordo que seja imaterial, de fato. Então, se a excelência permitir, eu vou dar o voto. Não, não foi o material, não. Foi, na verdade, ele entendeu, que é material. Eu vou permitir aqui dar o voto divergente mantendo o que foi proposto pela autora no sentido de dar o parecer pela constitucionalidade, tornando o projeto, reconhecendo que é uma... É um patrimônio histórico-cultural imaterial. Imaterial. Então, eu vou dar um voto divergente mantendo o seu projeto original. Mas com as emendas, as emendas melhoraram. Com as emendas, número dois que modificam. Tirando o material. Tirando o material. Tirando o material, é isso. Então, é encerrada a discussão. Em votação, há dois votos. Senhores que aprovam o voto apresentado por mim, pela divergência, mantendo o projeto original, permaneçam como estão, aprovado. Porque aí, evita que a vossa excelência tire, retorne a pauta, pelo menos já acelera. Então, passo ao bloco de discussão e votação dos pareceres e proposições relacionadas à constitucionalidade, legalidade e juridicidade das matérias. 27 da pauta, o PL 48723, de autoridade do deputado Tande Vieira, que confere ao município de Resende o título de Capital Estadual do Turismo da Aventura. Aventura, gastronomia, ecológica. Eu pareci... Pela juridicidade, juridicidade, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, senhores que aprovam, como estão aprovados. 28 da pauta, o PL 48723, já está repetido. Então, chamamos o trabalho da ordem para suprimir o item 28 da pauta, porque está repetido. Então, retirado do edital, o 28 da pauta, porque são dois, na verdade, repetir o 27 e o 28. Não, não. Não. O 27 é o turismo de aventura. O 28 é o Código Estadual de Proteção aos Animais. Não, na minha pauta está publicada errado. Então, qual é o... A minha está certa. É isso. Turismo, um animal, A tua pauta é da pegadinha, Rodrigo. E aí mudou todos os... O Fernando me disse que ia fazer essa pegadinha, contigo. Então, fica atento nos que pediram para substituir, que agora mudou tudo. Então, 28 da pauta, retificando. 28 da pauta, OPL 1001 de 23, de autoria do deputado Tandio Vieira, que altera a lei 3.900 de 19 de julho de 2002, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Aparecer pela legalidade. Em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Carlos Mink. Eu sou autor do... Co-autor, melhor dizendo, da lei que ele está modificando, que é o Código de Defesa Animal. E as alterações que o deputado Tandio Vieira apresenta não ferem nada. Ele aumenta o escopo. Portanto, só para dizer que, como co-autor da lei original, sou favorável ao projeto. Está de bom tamanho. Encerrada a discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. 29 da pauta, PL 1222 de 23, de autoria do deputado Júlio Rocha, que dispõe sobre a obrigatoriedade de sinalização de linhas aéreas e torres de energia elétrica, telefonia ou internet, na forma em que menciona. Aparecer pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. 30 da pauta. PL 1285 de 23, de autoria do deputado Fred Pacheco, que altera o anexo da lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, a semana estadual das mães e pais atípicos. Apareceria pela juridicidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir... Para discutir... Para discutir, deputado Fred. Só um minuto. que a gente vai propor uma anexação também. O projeto do deputado Luiz Cláudio é o 658 de 2023. Porque ele também tinha proposto um projeto similar. E aí nós conversamos e vamos fazer uma anexação. É fruto de um diálogo dos gabinetes de vossa excelência com o deputado Luiz Cláudio. Exato. Porque eu continuo mantendo o parecer pela juridicidade em razão do que sustenta o deputado Luiz Paulo. um projeto mais amplo. Enfim, mas se vossa excelência está de comum acordo, a gente pode dar pela anexação. Ele representou? Não, mas um... É que ele representa. Falam sobre a mesma matéria, mas tem aspectos totalmente diferentes. Então, eu vou concordar com o parecer de vossa excelência. Se vossa excelência quiser fruto de um acordo com um colega, mudar, ok. Mas eu não tenho nenhum obstáculo em manter o projeto pela juridicidade, não. Porque entendo que, embora fale sobre pais e mães atípicos, são projetos distintos. Vamos manter. Então, eu mantenho o projeto pela juridicidade. Não havendo o que eu quero discutir, encerrada a discussão. Seus Capral, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto 32 da pauta, o 3731 da pauta, é o PL 373721, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a criação de plataforma digital de monitoramento da saúde da mulher no âmbito da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. O deputado doutor Serginho deixou a sessão nesse momento, mas autorizou que continuasse a leitura dos pareceres dele, o pareceria pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo o que eu quero discutir, encerrada a discussão. Em votação, seus Capral, permaneçam como estão. Aprovado o parecer pela constitucionalidade. Projeto 32 da pauta, o PL 460 de 2019, de autoria dos deputados doutor Deodalto, Rodrigo Amorim, Márcio Pacheco, Bebeto, Léo Vieira, João Peixoto, Brasão, Giovanni Ratinho, Fábio Silva, doutor Serginho, Valseasa, Alana Passos, Capitão Nelson, Carlos Caiado, Coronel Salema, Daniel Librelon, Felipe Soares, Franciane Mota, Gustavo Tutuca, Marcelo Cabereiro, Márcio Galberto, Renato Zaca, Samuel Malafaia, Tia Ju, Valdeci da Saúde, que altera a lei 4.528 de 2005, que dispõe sobre o sistema de ensino do Estado a fim de incluir a previsão de educação domiciliar. Para parecer, deputado Fred Pacheco. Depois do parecer, eu quero discutir a matéria. Eu quero também apresentar o voto em separado. Eu pedi vistas. Aparecer pela constitucionalidade. Aparecer pela constitucionalidade. O deputado Miki vai pedir vista da matéria, não vai? Não, não. Eu já pedi. Já pediu. Eu vou ver o voto separado pela inconstitucionalidade. Eu queria defender o voto separado. O meu voto também, presidente, por favor. Eu queria pedir vista da matéria porque eu vejo aqui que eu sou um dos autores da lei. E eu tenho... Eu participei um pouco antes do... Um pouco depois que o recesso iniciou, eu participei de uma discussão de um fórum de debate que envolvia algumas câmaras municipais que falava justamente sobre essa questão da competência. E vai haver, inclusive, agora a gente foi convidado no nome da CCJ, depois eu vou divulgar para vossas excelências, um encontro no estado de Rondônia sobre as CCJs. Esse debate que participei era do CCJs das câmaras municipais. E aí havia uma profunda discussão sobre essas questões relacionadas à educação, a temas relativos à educação, trânsito, que são temas que perpassam os três entes federativos. e, por acaso, havia lá um especialista e um dos temas abordados foi essa questão do homeschooling, da educação domiciliar. E eu passei a ter um entendimento fruto desse debate em alguns aspectos ali, diferentes do que eu tinha a concepção enraizada anteriormente. E não pude discutir, não sabia nem que essa pauta estava na matéria de hoje. Então, vou pedir, veneas, vossas excelências, para pedir vista por uma semana e me comprometo a ser exatamente por uma semana, só para verificar o que eu já tinha produzido anteriormente, as emendas que foram apresentadas, para que a gente possa trazer a colação com mais propriedade, pelo menos no que diz respeito à ordem. Vossa Excelência, eu queria dar uma brevíssima questão de ordem. Lógico, lógico, lógico. Depois eu queria lhe dar uma sugestão. Deputado Mink. Brevíssima questão de ordem é a seguinte, primeiro, saudar a vossa excelência por essa posição que é rara, um autor, no caso, coautor de um projeto, participa de uma discussão passa a ter uma percepção pelo menos parcialmente diferente e publicamente relata, demonstra isso e quer adequar a sua percepção inicial a essa nossa. Salutar isso. Salutar isso. E é sobre alguns pontos. Eu continuo convicto da ideia do homeschooling, mas com algumas adequações. Exatamente. Mas, feita essa consideração e sabendo que a gente não vai discutir, porque vossa excelência pediu vista e, portanto, não vai discutir. Mas, apenas como eu pedi vista, apresentei o voto em separado, que foi publicado, só para chamar a atenção de vossa excelência, que pediu agora vista, e de outros colegas aqui que eu sei que também apresentaram votos, o caso da deputada Verônica Lima, do deputado Luiz Paulo, que neste voto em separado que eu apresentei, que é curto, chama a atenção só de dois pontos que eu não vou aprofundar a discussão, porque ele foi apresentado e será discutido na volta. E eu confesso que não li o voto em separado de vossa excelência. Mas, eu só chamo a atenção da decisão do STF, tema 822, de repercussão geral e acentuo, repercussão geral sobre a legitimidade da educação domiciliar. Então, isso foi votado, aprovado e dado repercussão geral. Deputado Mink, se eu não me engano, é uma votação oriunda do Estado de São Paulo, não é isso? Foi a... Deixa eu ver. O originado foi... Foi São Paulo? Foi do... É uma votação recente do STF. 88815. Não sei se foi originado em São Paulo, mas eu vou responder a vossa excelência. Mas eu menciono... É São Paulo ou Mato Grosso? Eu menciono a decisão, o dia, o número e esse fato de repercussão geral que é muito relevante. E, por fim, também sem aprofundar, eu acrescentei uma manifestação da Secretaria de Estado de Educação, através do Conselho Estadual de Educação, sobre esse projeto de leis. Sobre esse projeto de lei. E a Secretaria e o Conselho expuseram a ideia da inconstitucionalidade do projeto exatamente em vista dessa decisão. Ou seja, há uma manifestação formal da Secretaria de Estado e do Conselho sobre esse projeto, em parte, fundamentada na decisão do Supremo com repercussão geral, a 8222, que eu mencionei. Era apenas para chamar a atenção desses dois pontos, sabendo que não estamos em discussão, porque a V. Exª pediu vista também. Se a V. Exª me permite, vou sugerir que a V. Exª faça uma adesão à minha vista, porque não só eu vou tomar ciência do voto em separar de V. Exª, mas quero trazer a colação, por isso que eu perguntei se é um julgado de São Paulo, porque há dois julgados, um do Mato Grosso e um de São Paulo. e aí eu queria trazer a colação isso também, se a V. Exª entender a vista compartilhada, a gente discute em paralelo. Deixa eu discordar. O deputado Carlos Mink já pediu vista. O senhor é autor do projeto, o senhor retira de ponta e o senhor examina tudo, porque o que eu queria dar como contribuição à V. Exª, o deputado Carlos Mink citou, quando esse projeto veio à pauta da CCJ, eu votei pela baixa indirigência à Secretaria de Educação. E a Secretaria de Educação examinou a matéria, o parecer formologado pelo Conselho de Educação, eu levo disso, dizendo exatamente que o Supremo já tinha decidido que é o Congresso Nacional que tem que apreciar essa matéria. Então eu queria lhe dar cópia do parecer e aí o senhor examina no contexto, mas como o senhor como autor, o senhor retira de ponta. E a portaria, essa que o Luiz Paulo disse, é a portaria 3793 de 29 de abril de 21, no qual a Secretaria e o Conselho se manifestam da forma como eu mencionei, o deputado Luiz Paulo agora acrescentou, nem sabia que essa baixa indirigência tinha sido de impedir. Eu lembro, foi objeto do que o senhor. E eu vou também entregar, além dessa portaria, também o voto separado que eu já tinha escrito para dar, entregar aqui ao Fernando. Agradeço que eu também não tinha visto. Então eu vou só retificar, o projeto não está em vista, foi retirar de pauta, meu pedido, retirar de pauta não está com vista. Mas mantenha a ideia, deputado Mink, se quiser discutir em separado o documento que eu também vou trazer, a gente discute em separado, não obstante a não estar com vista para a vossa excelência. Obrigado. Agradeço. Então o projeto é retirar de pauta. Passo ao projeto, agora eu confundi tudo aqui no 32, agora eu não... Projeto 33 da pauta é o PL 4780, é o projeto de relatoria de quê, deputado Fred? 33 da pauta é o PL 4780, de 21, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que declara patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro, da roda de samba e feijão gueri-gueri da outras providências. Era para ser deputado Fred Pacheco. Parecer pela juridicidade. Tem discussão, não havendo o que queira discutir, cerrada a discussão. É só alertar que já tem um projeto de lei, uma lei da deputada Marta Rocha da roda de samba. Essa é a roda de samba e feijão gueri-gueri-gueri. Vou convidar a vossa excelência para comer um feijãozinho lá. Feijão eu come em qualquer lugar. se eu trouxer para cá também... Aliás, o Novo Iguaçu tem um muito bom deputado Felipinho, atrás ali do... Tem vários. Estão alterando o gosto muito. Tem lá no Novo Iguaçu também, no clube Novo Iguaçu. Só podia convidar para a gente ir lá comer aquele feijão. vai ter o futebol lá. Deputado Felipinho, deputado mais votado de Novo Iguaçu, presidente da Câmara Municipal não convidou a gente para nada em oito meses de mandato. Vai ter, está todos os deputados convidados, vai ter um futebol em setembro com um churrasco e feijoada na casa do doutor Deodalto. Eu estou desconfiado. Vai estar convidando para cada outro, cara. Estou desconfiado porque ele não quer nem que a gente vá em Novo Iguaçu. Perigoso. Toda hora que eu boto foto com vossa excelência aparecem vários eleitores lá em Novo Iguaçu. Quase seis eleitores. Em votação, senhoras e senhores, que aprovam a pergunta Só para dizer que aparecer a judicidade com emenda para alterar o artigo primeiro. Só para corrigir. Em votação, senhores, que aprovam a pergunta como estão aprovado. PL 55822, autoria do deputado Rodrigo Mourinho, que institui a carteira de identificação da pessoa com fibromialgia, CIP Fibro, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Aparecer o deputado Fred Pacheco. Aparecer pela constitucionalidade com a emenda. Em discussão, não havendo o que queira discutir e encerrar a discussão, em votação, senhores, que aprovam a pergunta como estão, aprovado. Faço aqui só um parêntese para agradecer a vossa excelência. E aí, digo aqui, o meu irmão apresentou no âmbito da Câmara Municipal do Rio de Janeiro um projeto similar que foi sancionado e regulamentado já pelo prefeito Eduardo Paes. Fica aqui minha saudação ao prefeito pela sensibilidade e, de fato, já está surtindo efeito e melhorando a vida e a qualidade de vida de muitas pessoas com fibromialgia. É uma discussão que está sendo difundida Brasil afora e agradeço a vossas excelências a sensibilidade. 35 da pauta, PL 6156 de 22, autoria do deputado Rodrigo Amorim, que institui o selo Escola Amiga da Inclusão no Estado do Rio de Janeiro para incentivar as escolas a garantir a acessibilidade da comunidade como um todo e, principalmente, seus alunos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Para aparecer, deputado Fred Pacheco. Aparecer é pela constitucionalidade e queria parabenizar a iniciativa do deputado Rodrigo Amorim pela importante e relevância do projeto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, seus que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 36 da pauta, PL 6446 de 22, autoria do deputado Daniel Librelon, que altera a lei 6.559 de 16 de outubro de 2013, que institui a política estadual do I-12 e da outras providências. Para aparecer, deputado Fred Pacheco. Aparecer ele para a juridicidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, seus que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 37 da pauta, PL 5423, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que institui a lei geral do concurso público no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Para aparecer, deputado Fred Pacheco. Aparecer pela constitucionalidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 38 da pauta, PL 286 de 23, de autoridade da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a prioridade para a tramitação de processo em que o interessado seja pessoa com doença rara. Para aparecer, deputado Fred Pacheco. Aparecer pela constitucionalidade. em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Fazer um parêntese para parabenizar a deputada Marta Rocha, porque considero que a gente faz pouco e deveria fazer mais esses processos de dar tratamento diferenciado em órgãos públicos, inclusive judicial, porque a gente tem competência para isso, para tramitação, investigação em casos que envolvem menor de idade, pessoas expostas e as situações de constrangimento, de violência contra os direitos humanos, enfim. Então, parabenizar a deputada Marta Rocha com muita sensibilidade apresentando esse PL e o deputado Fred também pelo relatório. Projeto 3.9 da pauta é o 5 a 3 de 2023 de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que altera o anexo da lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, que consolida a legislação relativa às datas comemorativas do Estado do Rio de Janeiro para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia em memória das vítimas do aborto. Para aparecer, deputado Fred Pacheco. Aparecer pela juridicidade. Em discussão, deputado Carlos Mink. Presidente, independente do mérito que, obviamente, cada deputado, então, a excelência tem todo o direito, mas há um detalhe que eu queria consultá-lo na qualidade não só de autor, mas de presidente da CCJ. É a questão das obrigações, porque nós temos, vossa excelência mesmo que sugeriu, em vários projetos de lei, de calendário, mas que dentro do projeto diz tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer conferência. Esses pontos, geralmente, são suprimidos da seguinte maneira. Diz, não, está aí, a data está a data, mas essas outras obrigações suplementares, quando se trata de projeto de alteração da data, normalmente, isso é suprimido. Então, só queria... Vossa excelência tem razão. Só queria propor que houvesse... Vossa excelência tem razão. Então, era apenas isso. Se o deputado Fred puder incorporar o parecer, de fato, o deputado Mink, inclusive, foi deliberado aqui na CCJ, que a gente suprimiria essas obrigações. Então, se o deputado Fred Pacheco puder incorporar o relatório a essas alterações propostas pelo deputado Mink, agradeço. Concordo com a sugestão proposta pelo deputado Mink, podemos alterar. A gente, inclusive, já deliberou isso aqui antes do início do recesso. Agradeço a Vossa excelência pelo puxão de orelha. Então, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão... Ah, desculpa, deputado Havendo quer discutir? só depois abstenção. Tá. Então, em votação, encerrada a discussão, em votação, parecer retificado pelo relator, deputado Fred Pacheco. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, com abstenção da deputada Verônica e... Também. Deputado Mink. Agradecendo de novo a Vossa excelência pela contribuição, deputado Mink. Projeto 40 da pauta... É um prazer lembrá-lo das vossas decisões sábias. PL 63223, de autoria do deputado Otonio de Paula Paik declara natação em águas abertas como patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro para aparecer deputado Fred Pacheco. Aparecer pela juridicidade. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Deputado Otonio de Paik, até dias atrás, falava que não podia perecer, agora está legislando pela natação em águas abertas. Natação de águas. Olha o torrente, não é em piscina não. Que curaça. Estou nadando de braçadas. É isso que eu posso dizer. Ele aqui agora está ali sob o comando do Júlio Delamare. Estou nadando de braçadas. Olimpíada de Paris, a gente conta com o Otonio lá. Sudeste que eu digo. Obviamente será objeto de uma gozação apropriada em plenário. Por favor. Sem contar os títulos de rei e rainha do mar, que são dados daqueles percursos de seis quilômetros já vi que o deputado está se preparando para alguma dessas provas. Projeto de relatório do deputado do Felipinho Raives, o 4-1 da pauta, PL 6106 de 22, autoreio do deputado Rodrigo Morim, que declara patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro, torcida organizada Charanga do Flamengo. Para aparecer deputado do Felipinho Raives. Eu parecia para a juridicidade, presidente. Só torcida ainda. Tu não é maluco, né? É, essa é a mais antiga. É aquela da música. É o Flamengo. É, você é flamenguista. Exatamente. E faz aniversário agora, inclusive, Charanga. Pô, excelente. Para aqueles que têm o prazer de ser flamenguistas, se não me engano, é a mais antiga. Assistem o jogo ao som da Charanga. É a mais antiga, é a mais antiga. Top. Bom demais, presidente. Pela juridicidade. Encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam a permissão como estão. Aprovado. 4-2 da pauta, o PL 65323, autoreio do deputado Marcio Canella, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, instituindo no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, o dia do farmacêutico, na forma que menciona, para aparecer o deputado Filipe Havis. Aparecer pela juridicidade, presidente. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam a permissão como estão. Aprovado. 43 da pauta, o PL 69023, autoreio do deputado Jorge Felipe Neto, que reconhece a relevância do futebol como prática esportiva e de lazer no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências, para aparecer o deputado Filipe Havis. Constitucionalidade, presidente. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, em votação, senhores que aprovam a permissão como estão. Aprovado. 4-4 da pauta, o PL 105323, autoreio do deputado Verônica Lima, que declara como patrimônio histórico, cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, a Praça Tiradentes e suas manifestações culturais, para aparecer o deputado Filipe Havis. A juridicidade com emenda, presidente. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, senhores que aprovam a permissão como estão. Aprovado. Parabenizar a deputada Verônica pela iniciativa. 46 da pauta, 45 da pauta, PL 105623, autoreio do deputado Rodrigo Amorim, que declara o fim da pandemia vírus SARS-CoV-2-CoV-19 no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e revoga as leis estaduais temporais instituídas em função de pandemia. Para aparecer, deputado Filipe Havis. Eu aparecer pela constitucionalidade com a emenda, presidente. Com a emenda, hein? Estou suprimindo 21 leis que está tirando o Covid-19, já tem projeto de lei modificando essas leis. Já tem um projeto de lei modificando essas leis, 21 leis do Canela. Olha só, presidente, eu gostaria de pedir vista para poder acessar o parecer do deputado Filipe Havis, porque tenho a impressão que aqui no bojo do projeto tem lei que não está tratando especificamente esse tema. O excelente chegou a comentar comigo para ver se a gente não pode escoimar como o deputado está fazendo aqui. Verdade. Fazer um pente fino. Excelente, excelente. Então, projeto retirado de pauta com vista para o gabinete deputado Luiz Paulo. De fato, deputado Luiz Paulo já havia comentado alguns casos que não versavam exclusivamente sobre a Covid. São 137 leis. sem querer atropelar, presidente, se me permitiu um breve comentário que na verdade a gente nas reuniões anteriores da CCJ a gente vinha dizendo o seguinte, vossa excelência levantou uma questão muito relevante que é tem leis que já foram vencidas, já foram superadas em função do fim da pandemia. Entretanto, o fim da pandemia deixou sequelas. Então, a gente no afã de querer fechar esse ciclo pandémico do ponto de vista legislativo poderia prejudicar algumas leis que ainda os efeitos delas eram importantes em função dos desdobramentos da pandemia. Então, tem razão o deputado Luiz Paulo que eu queria fazer esse breve comentário. Presidente, se me permitir, agora seria o do deputado Dellaroli? Isso. 46 da pauta. Eu queria pedir vossa excelência, como o deputado não está, se pudesse pular para mim, porque eu também estou com horário e meu tem coisa para caramba para proferir parecer, se não for atrapalhar o andamento. Vossa excelência se refere ao projeto 49. É porque o seguinte, na sequência eu sou a relatora. O 48, 48. O relator agora seria o deputado Dellaroli que não está. São dois projetos. Cadê o mesmo? Então, vamos lá. Vamos para o 48 inverter a ordem dos trabalhos e passar os projetos de relatoria da deputada Verônica. O 48 da pauta, o PL 3.3.13.20, de autoria do deputado Daniel Librelon, que altera o anexo da lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a semana estadual da avicultura. para aparecer a deputada Verônica Lima. Juridicidade. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, senhores Capró, pergunto a como estão, aprovado. 49 da pauta, 4468.21, da autoria da deputada Marta Rocha, que declara patrimônio histórico, cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, o legado de Darcy Ribeiro, para aparecer a deputada Verônica Lima. O parecer pela constitucionalidade. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, senhores Capró, pergunto a como estão, aprovado. cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, a roda de samba das cabeleireiras e da outras providências. Para aparecer, deputada Verônica Lima. O parecer pela constitucionalidade. Em discussão. Rodrigo Amorim é o nosso sandeiro mesmo. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. É um mestre sala. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, senhores Capró, pergunto a como estão, aprovado. PL 5379, de 22, da autoria do deputado Atila Nunes, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia da música no museu. Para aparecer, deputada Verônica. Aparecer pela juridicidade. O que? Encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, pergunto a como estão, aprovado. Não queria a obrigação. 52 da pauta, PL 5579, de 22, de autoria da deputada Marta Rocha, que declara patrimônio histórico, cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, o Bloco Cacique de Ramos e da outras providências. Pela constitucionalidade. Eu vou fazer aqui uma intervenção rápida em discussão, seguindo a lógica que levantaram pelo deputado Mink, que, no artigo 2º, diz que compete ao poder público a segurar e fomentar as apresentações do Bloco Cacique de Ramos. E aí, na mesma lógica da criação de datas comemorativas e alusivas, não pode criar obrigação. Então, se V. Exª puder retificar o parecer, só para tornar autorizativo, poderá, ou algo do tipo, melhor que tira a obrigação. Isso, poderá, presidente. Então, encerrada a discussão, em votação, parecer retificado pela relatora deputada Verônica Lima. Em votação, os senhores que aprovam a permanência como estão, aprovado, parecer retificado. 5.3 da pauta, o PL 474 de 2023, de autoria do deputado André Correia, que atribui à cidade Vassouras, no Estado do Rio de Janeiro, o título de cidade imperial. Até ontem era Petrópolis. Era Petrópolis. Agora... É porque é Petrópolis e eu acho que não tem declaração. É, não tem declaração. Não tem. Estaram a correr e saíram na frente. Aí eles pularam na frente. No plenário, o deputado Yuri e eu, com minha modéstia, a contribuição, os poucos votos que tem em Petrópolis, vão me incumbir de brigar por esse projeto com todo respeito à cidade de Vassouras. Mas, de fato, o projeto é jurídico, é pela juridicidade. Pela juridicidade, presidente. É discussão. Pois não, deputado Mink. Vamos botar como uma cidade do feudo do império. Seria mais adequado. Presidente constitucionalista, a propósito do que disse o deputado Luiz Paulo e depois vossa excelência, isso de uma cidade dormir sendo capital imperial e acordar não sendo mais... Sem nada, sem nada. Isso me lembra uma discussão entre dissidentes no tempo do stalinismo na Polônia. O stalinismo ia revendo os processos passados. Então, esse dissidente falou o seguinte, que, nesse tipo de socialismo autoritário, o futuro era certo, mas o passado era pleno de incertezas. Ele estava sendo modificado a cada hora. Isso vale para as cidades que são capitais de alguma coisa e dormem sendo... E acordam... Quer dizer, o passado vai sendo... É pleno de incertezas. O passado... Vai sendo atualizados. Dado a voracidade de todos os nossos colegas e nós próprios de inovarmos na legislação. Então, o passado é incerto. Seguramente, esse profundo estudioso do socialismo não leu Engels e não conhecia nada de materialismo dialético. Bem, Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, vocês que a própria não são como estão aprovados. 5.4 da pauta, PL 5.507, de 23, de autoridade da deputada Élica Taquimoto, que altera o anexo da Lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para inserir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a Semana Estadual de Conscientização sobre as Mudanças Climáticas. Para aparecer, deputada Verônica. Aparecer pela juridicidade. Deputada Verônica, se me permitiu a observação, se V. Exª puder incorporar no artigo 2º, a mudança no artigo 2º, só para tornar autorizativo as obrigações que foram colocadas. Serão desenvolvidas durante a semana? É a mesma lógica apontada pelo deputado Mink. Então, vamos modificar aqui para poderar. É, para tornar autorizativo e não por obrigação nas mudanças de calendário. Então, estamos anexando aqui o nosso parecer ou poderar. Então, perfeito. Encerrada a discussão e votação, um projeto retificado pela, ou parecer retificado pela autora, pela relatora. Em votação, se os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. 5.5 da pauta, o PL 79823, de autoria do deputado Munir Neto, que dispõe sobre o fornecimento de pulseiras de identificação com QR Code às pessoas com doenças crônicas, idosas, crianças e outras pessoas em situação de vulnerabilidade no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Aparecer. Para aparecer, deputada Verônica. Aparecer pela constitucionalidade. Presidente. Em discussão, deputado Mink. É muito simples, deputada Verônica. A nossa assessoria aqui chama a atenção de que o projeto já é autorizativo. No entanto, a emenda dele não é. Então, a sugestão seria acrescentar na emenda o autorizativo. Porque quem lê a emenda parece que dispõe. Que dispõe. Mas você vai ler o texto do projeto, é autorizativo. Então, a pergunta é se não caberia chamar a atenção dessa natureza na própria emenda. Apenas uma sugestão. Perfeito. Bom, aqui como já estava dispõe, mas, está bom. O dispõe não quer dizer que é obrigado. Que é obrigado, né? Dispõe nos termos do projeto, dos artigos do projeto. Isso precisa... Vai fazer alteração? Não precisa. Diferentemente dos outros, esse aqui dispõe na emenda. Então, eu acho que nesse caso... Dispõe não quer dizer que obriga. Tem razão. Como o deputado Carlos tem mais de 65 anos, ele fica preocupado de a gente botar uma pulseirinha nele para controlar ele todos os dias, todas as horas. Eu já tenho várias pulseirinhas aqui, uma a mais não me engano. Mas essa é de controle mesmo. Bem, vou chamar os trabalhos à ordem para voltar. A gente já adentrou aqui um minutinho, mas para a gente superar aqui o 46, que é o PL 46 da pauta, 2983 de 2020, autoria do deputado Daniel Librelon, que dispõe sobre a obrigatoriedade de informação sobre a emissão de gases de efeito estufa, GEE, pelos combustíveis nos postos revendedores do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. O parecer do deputado Guilherme de Larola é pela constitucionalidade. Em discussão. A deputada Verônica havia pedido a inversão dos trabalhos para que ela pudesse ler os pareceres. Como a gente foi, de certa forma, rápido, voltamos ao 46, para não ficar projeto sem votar 100, sem apreciação. A excelência não quer pedir vista, não, deputado Mink? Já que é um experto na área. Veja, eu tenho algumas dúvidas. Presidente, vou ter que sair, presidente. Deixa eu falar sobre isso rapidamente. Então, é claro que a questão da transparência é sempre boa, mas cada um dos combustíveis tem uma emissão diferente. O diesel é uma, a gasolina é outra, e cada veículo também emite gases diferentes de acordo com a regulagem de motor e tudo mais. Então, na verdade, isso poderia ser feito, por exemplo, para orientar um consumidor que tenha preocupação ambiental, quais são os combustíveis que mais emitem, etc. Porque o álcool, por exemplo, é nêutrono em carbono. O álcool é nêutrono em carbono. Ele emite, mas a cana-de-açúcar, quando cresce, absorve. Então, ele é neutro. Os outros, não. A gasolina emite, o diesel mais ainda. Agora, o que cada um deles emite para cada carro é uma omissão impossível. Agora, é claro que o projeto é constitucional. Eu não sei se valeria a pena a gente consertar o mérito aqui, ou numa comissão de meio ambiente, por exemplo. O que a vossa excelência acha? Mas acho que o mérito mexe com emenda. Você pode emendar o projeto todinho. Então, vamos aprovar pela constitucionalidade, e depois a gente faz as emendas, e na comissão discute. Na comissão, a gente faz uma emenda dizendo que é para mostrar quais são os combustíveis mais, que emitem mais e menos. Porque para cada um e para cada carro, não existe. É impossível. Está certo. Aí não tem comissão do Cumpras que faça cumprir essa lei. Não tem. É impossível. Deputado Carlos Mink, olha só aqui como está avançando a compreensão ambiental. Outro dia eu fui a um evento, estava conversando com uma moça, e aí serviram assim um bolinho de carne. Esse negócio de conversando com uma moça pode ser considerado assédio. Cuidado com isso, hein? Pode, é. Mas um deputado bonito como a vossa excelência, com a lábia... Mas eu estou liberto para tudo. Está certo. Licença poética. Mas aí ela falou, não, eu não como carne. Eu falei, ah, que interessante, não come carne. Aí eu achei que podia ser questões espirituais. Aí ela falou, não, eu não como carne. A gente pode ver qual? Não. Pelo efeito estufa que provoca o gado. Vejam você, né? Eu nunca tinha visto essa justificativa... Qual foi a justificativa, deputado Luiz Paulo? Pelo efeito estufa que o gado produz. O arroto e o peito dos gados é do tamanho do desmatamento da Amazônia, para quem não tem noção. Realmente são arrotos e peitos com alta interferência climática. Inclusive, o nosso deputado de Macaé, que é um produtor de gado, eu já conversei com ele... De gado de gás também. Ele se comprometeu comigo a colocar no gado dele uma rolha e colótica para impedir a emissão desses fluidos gasosos. Então, já temos um outro motivo para dizer ao deputado Chico Machado que ele tem atrapalhado, inclusive, o meio ambiente. Não, e eu me permito aqui a fluidez do deputado Luiz Paulo, a licença poética de hoje, abusando da minha intimidade com o deputado Chico, que ele é um criminoso ao meio ambiente. Criminoso. Vamos falar com ele. Mas, enfim. Então, concordo de te aprovar pela constitucionalidade. Encerrado a discussão em votação. Em votação, senhores que aprovam a permanência como estão aprovado. O outro projeto que ficou pendente é o 47, é o PL 903 de 23, de autoria do deputado Vinícius Cosolino, que instituiu o serviço permanente via aplicativo para receber denúncia de violência praticada contra crianças e adolescentes no âmbito da esfera governamental no estado do Rio de Janeiro. O parecer do deputado Delarol é pela constitucionalidade. Então, em discussão, o parecer da constitucionalidade. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam a permanência como estão aprovado. Vou pedir, Vênia, aqui e abusar aqui da paciência dos colegas, mas há projetos ainda que versam sobre a anexação, mais precisamente do 57 ao... Desculpa. Do 56 ao 62 da pauta. E foi retirada a pedido do relatório 60. Então, se vossas excelências aprovarem a votação como temos feito em bloco, eu peço o Vênia aqui para que a gente vote em bloco. E aqui coloco para a deliberação dos colegas, aqueles que aprovam a votação em bloco dos projetos pela anexação, a permanência como estão, aprovada a votação em bloco. O 62 foi retirado de pauta, tá? Desculpa, o 62. O 60 permanece, e o 62 retirado de pauta é um projeto do deputado Brasão, doutor Serginho, Anderson Moraes, Gualberto, Deodalto, Valceasa, Léo Vieira, que autoriza o Poder Executivo a instalar sistemas fotovoltaicos de geração de energia solar em energia elétrica nas unidades de fundação de apoio à escola técnica Faietec. Esse foi retirado de pauta a pedido do relator. Então, não havendo quem queira discutir o voto divergente, encerrada a discussão, em votação em bloco dos projetos pela anexação, senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Eu peço o Vênia ainda só para a gente fazer o mesmo procedimento em relação aos projetos pela prejudicabilidade, utilizando a mesma lógica. É o projeto do 63 até o 76, sendo que há pedidos para retirada de pauta do 69 e do 70. Desculpa. Então, do 70 e do 71. Peraí, deixa eu pedir um também, 72. Então, 70, 71, 72, retirada de pauta. Senhor presidente. Pois não, deputado de Paula. Eu queria depois conversar com a excelência e já aqui apresentar a minha discordância, porque isso faz parte de um pacote que eu quero conversar com a excelência. Perfeito. Sobre o 73, certo? Porque eu apresentei um pouco antes do recesso e ontem um pacote de projetos já para a gente se antecipar a PEC 45 da reforma tributária. E esse projeto da cidadania fiscal, ele não é dissociado de um segundo projeto que diz respeito à questão do devedor quanto mais. Então, eu gostaria que a vossa excelência retirasse este, porque eu queria combinar com o presidente, porque no tempo aí a gente vai votando... Deputado Luiz Paulo, eu não me incomodo de mudar o parecer nesse momento, não. Se vossa excelência preferir dessa forma, a gente ganha celeridade e depois vossa excelência discute com o presidente a inclusão em pauta dele. Inclusive, ontem eu apresentei o projeto de lei do IPVA sobre embarcações e aeronaves executivas. É claro que se eu votar hoje, é inconstitucional, mas daqui a pouquinho ele é constitucional e a gente vence o princípio da anualidade. Então, você está sendo mais ou menos de comum acordo. Perfeito. Então, o ideal aqui era tirar, não mudar o parecer, senão, de fato, é inconstitucional. Isso, mas tirar... Ou se vossa excelência quiser dar o parecer agora, se bem que ele vai ser lastreado em algo inconstitucional de fato. Porque a ideia era dar o parecer e deixar o projeto sobrestado até o momento de... Vamos deixar sobrestado até o momento... A rigor, se eu fosse discutir, ele não é inconstitucional. Porque, neste momento, neste momento, diversas unidades federativas brasileiras têm o cashback. O que a gente está falando aqui é de cashback e depois está falando de... Na verdade, vossa excelência é um projeto autorizativo. Sim. Então, não teria inconstitucionalidade. Perfeito. E a PEC 45, e a PEC 45, ela prevê o cashback. Então, o parecerista aqui, que é a vossa excelência, depois que eu retirava de pauta, eu conversava vossa excelência... Se vossa excelência... Se vossa excelência permitir, de fato, o artigo 4 da lei de vossa excelência, ele torna um projeto autorizativo absolutamente na vanguarda do que está sendo feito em outras unidades da federação. Inclusive, já havia conversado com o presidente Rodrigo Bacelar nesse sentido, que é algo no âmbito da modernização orçamentária, fundamental, para equalizar e ser mais uma ferramenta de busca de orçamento. Agora, se vossa excelência permitir, eu tiro do bloco, a gente vota em apartado pela constitucionalidade eu retificando o parecer. Então, de forma muito clara aqui, só retirando, então, de pauta, o projeto 70, 71 e 72 a pedido do deputado Mink, votando em bloco e retirando de pauta também o 73, que a gente vai votar em apartado. Então, os senhores que aprovam pela votação em bloco dos projetos pela prejudicabilidade, permaneçam como estão, aprovado. Em discussão, não havendo quem queira discutir ou apresentar voto divergente, quer pedir vista de algum deputado Fred? Na verdade, não sei se já chegou, mas no 63. 63, retirar, é pedido de vista para o deputado Fred. Então, salvaguardados esses que eu cantei e mais o 63 que foi retirado de pauta, é pedido de vista do deputado Fred Pacheco. Em discussão, encerrada a discussão, não havendo quem queira discutir, em votação em bloco os pareceres originais, senhores que aprovam a pergunta só como estão, aprovados. Agora, chamamos de trabalhos à ordem para votar em apartado o projeto 73 da pauta. É o PL 473 de 2023, de autoria do deputado Luiz Paulo, que autoriza o Poder Executivo a instituir o sistema estadual de cidadania fiscal e o programa de cidadania fiscal, bem como o programa devolve CMS e dá outras providências. O meu parecer retificado do edital, que originalmente foi pela inconstitucionalidade, concluindo pela transformação em indicação legislativa, é o parecer pela constitucionalidade, constitucionalidade, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, o parecer pela constitucionalidade, senhores que aprovam a permaneção como estão, aprovado. Parabenizar o deputado Luiz Paulo pela vanguarda do projeto, que está sendo muito discutido e praticado em outras unidades da federação e faz parte de um conjunto, inclusive, de iniciativa desse parlamento para otimizar todo o sistema de arrecadação do Estado do Rio de Janeiro. Parabéns, deputado Luiz Paulo. Obrigado pela presença de todos. Está encerrada a sessão. Vossas excelências convocadas para a próxima quarta-feira no mesmo horário local. Fiquem com Deus. Até mais tarde. O projeto de Spolebol. O projeto de Spolebol.